Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou pegar minha outra blusa É, vai ficar 5 dias menos, uns 15 dias Tem que pegar a linha dele 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 Tem que pegar o papel Tem que pegar o papel E olha Exatamente Peraí, tem que jogar? Bilharzinho Tá sem controle Jorge tá sem controle Jorge tá sem controle Jorge tá sem controle Só a favor do bilharzinho Não Vai acabar com essa bocheira É mesmo que ele Vai acabar com essa bocheira Toda a boca é grande Vai acabar com essa bocheira 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 E aí E aí, Eko? Vai passar por guarda minha A coreana em casa É a 1 4 a 1 Foi por aí Que isso 5 Moda Nossa velho Aquele não vai entrar gritando Foi muito engraçado Aaaaaa Cara, essa pegadinha matou hein velho Tá tipo o japonês jogando Profissional Foi tudo mesmo Tá quanto? 5 a 0 5 a 0 5 a 0 Isso Ih, chamou o Vinícius Chamou o Vinícius Vinícius bunda fofo Vai sair oficialmente, tá ligado? Não tem o que fazer Sabe por quê? Porque a máquina Não tem como utilizar Já dá pra pautar a sua ameaça Porque ela já subiu nas plataformas Mas eu acho que Esse aqui eu tava com o Ayrton É bom Eita mu, no fitz Eita mu, no fitz Eu acho que É pedado que Faz o final Caramba, só ia fazer isso É tipo assim Todo mundo no fitz Toda essa que nós faz Vai comentar É bom É, porque aí mano, você pega aqui, se ficar ruim ó, quer jogar ali ó, e aqui você não consegue? Caralho, Henrique Meno é um pé. Olha a puta mano, moleque engraçado, que eu não caguei em Henrique Meno. Caralho. Não te falo, é difícil aqui. Caralho, é difícil. Brasil. Eu vou fazer um amigo. Mano, o que é que é isso? Ele não tá com descuindo também. É o xablau? Esse daí é o que? É drag mais. Caralho, seu canal aí tudo aberto? Vem com outros mil reais pra mim. Tomou? Não. Ficou bom então. 47 mil visualizações, tá? Mano, fazer um churrasco lá na ceia mano. 2 horas e 25 minutos. Os caras aposentados não. Você viu o que o Luquias tava fazendo? Nós fazemos um churrasco lá na ceia, a cara já cheia de sal. O Luquias mano, jogando shonjo na cara. Eu vou aliviar. Mas é da hora a shonjo na cara. Tem que ir lá no churrasco lá na ceia mano. Tem que ir lá no churrasco lá na ceia mano. O que é que o Luquias mano? Que o Luquias mano que eu fiz é ela subir as paredes. E traz pra pedir o super poder e a poder com o par. Porra, amor. Só a minha lá de me ver, doce barra que me meteria, eu não cheio do barra. Porra, o barra de lado. O que será? Será? Não, não, não. O que será? Cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a boca, sabe? Essa é a boca, sabe? Eu sou cachorro. Eu faço o seu corpo em viral, faço isso, dizor. O que eu fiz é estar de mim, posso fazer a vida inteira Vou até pedir quebra que chega, lembra de parar o túmulo Me pede foco, eu não quero muito, foco, me fuderam as minhas todas Jogando o meu Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Onde faz a fita, senhor? Onde faz a fita, senhor? Onde faz a fita, quando eu pago pra me ver É legal eu responder, só a família vai ver Onde faz a fita, quando eu pago pra me ver Onde faz a fita, eu posso fazer o mito Boa, mano, come lá Vai roubando, correr Mas vai nessa latinha aqui, você tá aqui ó Tchau, vem nessa, vem zero com as três latinhas O que que fica amando? O que que eu tô falando? Você começou esse parque? Foi o que? Eu nada Esse movimento é o único para beber não, vai estar mais preto aqui, olha. Ô, pênx. Calma. Subiu a master certa? Tá certo. O cara querendo botar um... Botar dúvida na cabeça. Tô me querendo em mim? Jipe no jito com dã gelin. Ai, deixa no jipe que é para minha. Essa puta que me ama assim. Dança o margelo, dança o margelo. Dança o margelo no filim. Mano, bagulho que a minha pressão cai. Certo tudo louro, não sei se eu tô high. Chama de esterinha, pensa, só vai. A noite fumando uma bosta que o nico não faz. Rater na bota, esse antigo arras. Tamo fazendo tudo o que você já faz. A gente só fumando, pra dar de fiche. Ela me dançando de frente Tô desmontando o site beat É na casinha, ela quer ser chique Ah, não quer saltar em vista, não há Você não morra, só dentro dessa casa Não tem amido, vem no ano, não há Mas eu ensino, não falo pra cá Bagulho já começa a gostosina, gente Já começa a ir dançando, eu achei Foi despegue desse L.A., yeah Don't make long, don't VIP Gostou no caixa, baby, que me diz Ela quer um chapé aqui é chic Tens na pista, mas não rendiça Tamo no estúdio, mãe, call no brain Copo confine, mãe, não afim Bitch, despegue com o seu jeito Mas já falo, fico, pressa, man, lane Fim, tô desmontando, dança, oh, rap, oh, shit Mas sei traz minha mente, é breaching do flash Baby, I know that shit don't change em mim Tanto ganho, tá aqui, huh Weren't wasting a mess, então talk with you Yeah, 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 yeah Tô fumando várias manias, meu aniversário Man, meu custo é caro Gasto mais de uma, mas nunca foi só um contato Yeah, meu custo é caro Você é caro 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 Podemissionar É caro A campeona É caro É caro Não dá Que a gente gosta Procelero Subiu de zero a cem Em segundos eu acelero As bolsas tem com bem Tem bem mais do que eu espero Então tremo só ninguém Se tem medo é um nove e zero Parecia um incêndio no carro Meu copo tem bordo no bar O óculos corre tipo catarro Seu dinheiro eu tenho um falo Minha desmarca do horário Muita corromela igual o Mario Seu time ainda não é que pariu Parecia melhor a seu cardio Muita graça isso envolve o meu tio Meu copo tá rosa é tudo ao green Não tem como não abandonar esse limite Manda que eu quero esse meu devil Muita que eu não bem cacau Muita se tão lazy Muita nessa baby Jogo dessa no paypal Quero se querem pro Nepal Muita só quem me Enquanto vemos dancinho Não tem como querer caos Jogo essa no paypal Jogo demais com esse lean em mim Parecia que é minimal Bloco no bons pés skinny jeans Faz o dinheiro de mil relógio Faço dinheiro, isso é lógico Minha bag é um zoológico Se não te ganha é só córdico Se eu colo no estúdio só rola green Ouvindo e já pego o meu desse lean Minha bag dizia sabe tá sempre vim Eu fecho a eles olham para mim Não adianta meu amor ou nem discutir Fim com o Jack na mesa da limousina Se não aguenta nem tenta uma com a tinta Dizendo o seu design Muita gente vencendo sobre esse jeito Não mama com o pé aqui deixando a gente Se pula não fala que eu te avisei Mas de uma versão nessa que eu te fiz Só tô na loja de fujo Se arruma comigo não vai ter sorte Faço fumaça não lembra Se eu fico em dúvida pego o Porsche Sei que sabe bicho mas tá afim Porque ela viu esses diamantes Bicho do Spike não está afim Calço com um cinto de tambor Roling, rolling, rolling, rolling Keep rolling, rolling, rolling Roling, rolling, rolling Pega a cena, beck a cena, beck a cena Bazy, lonely, justin' and relaxin' Calacana, corta, douro, mané E aí, me dá um break, mas vejo que já não tô tão longe Roling, rolling, 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 rolling Roling, rolling, rolling, rolling Pega a cena, beck a cena, beck a cena Bazy, lonely, justin' and relaxin' Calacana, corta, douro, mané E aí, me dá um break, mas vejo que já não tô tão longe Tô foto, mas você viu, nunca faço pause Nós só voa alto, mano, anti-PM e supoze Guido, maricota, noivo, rouba, morde Passa o beck na blunt e deixou bem longe Bitch é mica, porque puse ela, tô de iglés Essa mina tem um jeito muito finesse Camacuando, viu de Gucci e Louie, não tá Só tem Gucci, não cabide, sei bem quem cê quer Passa na minha peça, ensinou a se alarmar Só ensinou a minha chain Eles viu que são suspeitos O estúdio tem coldim Aproveita o momento Retrola com a skin Um moleque violento Roling, rolling, rolling, rolling Roling, rolling, rolling, rolling Pega a cena, beck a cena, beck a cena Bazy, lonely, justin' and relaxin' Calacana, corta, douro, mané Calacana, corta, douro, mané Que não nega meu toque Roling, rolling, rolling, rolling Roling, rolling, rolling, rolling Pega a cena, beck a cena, beck a cena Do jeito, beck a cena, beck a cena Bazy, lonely, justin' and relaxin' Calacana, corta, douro, mané Que não nega meu toque Honey, bitch é lain, honey Honey, eu não play like, all right Cana, 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 beck a cena Usa, nunca nega, se cala, deep, beste N ăn, densa, v Daos tem big, não nega meu toque E aí, o geral, o geral, o acessando, entendeu? Tem que ser nem mundo, não. Cold Down Trail Aí o final de 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 final. Eu não tenho contigo. Já, galera... Olha pra mim, não vai nem sentido, Vem que tá aqui, porque diz que eu tô aqui, né? Iphone, não vão sem flash, Teu bêlin, mas não na caso, Teu meu zero, mas nunca fui certo, Monto meu cash, que ele encaixa com o logo. Deixa me inquisir porque tem sucesso, Deixa tá aqui porque tem sucesso, Olha pra mim, não fã nem caixa Tem que ter aqui, me tira mais dez Iphone no ponto e fecha Deu bem lima e mão na peça Jogando esse lima e tô só Baby, não filha, só aceita meu vício Se não tem desse, que vai ser pior Lava o cup rosa, trem, gel e é isso Tanto xarope que eu nem cedicó Me perguntando sempre por que disso Deixa ela em canto, me diz de ó Sou meio do Jimmy, Frankie Miller E o igual é Michael Kors That's a vibe, baby, tipo I want four E ela sente que tá sonhando e não quer mais que acorda Sei que essa vez tá de olho na mão Vindo com lenha hoje, tamo pior Sou novo, rico, isso não me afese Eu fico chave de bem por dió Beijo, me liga, me chama de boss Ela me liga porque eu tenho len Ela me liga porque eu tenho jam Pula na vila pra ver se tem sorte Ela quer passar comigo junto no resort Minha mano da pega sempre me deixando forte Hoje nunca perdi, mas do lado tenho flores Se ficou bem louca, mais de cinco mil no quarto Juro que eu só quero fumar esse não Importa onde eu estou, eles falam Viniceta é o melhor flow Então mais ou me parou Porque eu tô agindo igual marrom Só não tem que last fat Bitch, uma bad girl Depois de mim viu no balé Depois me fritou no chão Cozinha que vi no net Mano, eu te acho muito bom Tirei do bolso meu bag Quis uma dose de brimbo Só riu pra mim igual sorriu pra Louis Vuitton Oh, no bitch Oh, no bitch Senta mais não, mas chame a beauty Cause I'm not in the big, the beauty I'm not in the big, the beauty I'm not in the big Bitch, I'm gonna be Baguncio igual my ship I'm swam on bitch, me cham me de jing Yeah I'm not in the big First, eu voltei E vive, yeah Na minha Lamborghini Vamo até ficar chinês Eu falo sua língua, muito menos seu inglês Uso droga mesmo Até se for uma seis Ice não é ice cream A bitch na minha nave Mãe é gasoline Eu fico meio morto mesmo com esse len Meio dia dessa choppa canta Helly Boto essa joia, meu monado é ro Gucci no meu V, é o minimal Eu sei tu tem o Double D Se pego essa grana, eu sou meu fã Vou larriquem, larriquem Eu não perdi esse pio Só sei da chamada, me viu de fuzil Viu de fuzil, e também J.K Tendo PayPal, esse não é pequeno Sempre resgato uma peça da vibe Eu gosto, tipo, muito, yeah Minha vibe nunca fecha com fé Reconheço pelo fara seus negros Remendo isso mais de uma vez Só pra causar seu luto, yeah Girl, my wrist on my ring Quebrando a beat, baby, é só falar got it O rico eu me sinto no Yari É cachorro que não marte, só late E a demblante salva chocolate Trilha sonorátil no compacto Fazer o show só contratar mariate Causa problema, bro, eu não causo gafo Nem sei mais o preço, mais indício Lá no meu plato, não, onde cê piso Lá no PayPal, não foi no PayPal Ela já ganha, mas não sai, mas diz Joga no pé de esse pio Ela quer tomar esse pio Joga no pé de esse pio Só falta ser malha, me viu de fuzil Música 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 Essa daí é esperada, hein Música 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 Nesse show só water, water, não me lanja, não dá hora Fique de olho e vem embora, vai em slide, bora, bora Eu pulo na fila de chorus, eu já pego de chorus Já que não tem horrors, não me pego em Michael Kors Eu tô vendo, tô na exame, me sinto a testagem Tô com negatidade, contando tanto em baile Tipo o clute cheio de ice, Chandon já tá no iate Já trupei mais um Mali, não beat nesse baile Contam elas na jacuzzi, meu não uso o beat Nesse show só water, 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 water Nesse show só water, 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 water Você foi com a Lichtiana, Botsiana Com a música live, eu gosto de mim supor de Copana Essa bitch quer groupar mais a Madonna E Europa tá Rihanna, quer fuma uma planta Se não tem leze, pega no meu kit Essa bitch que é xixi Duplo diamante É puja, Deus só ouvi Manu, tu me é puro Dinheiro entrando igual no mundo Tu me é dança e a bagunça admitiu Se no night trouxe a ex Bitch tá feio, mas não pensa em sex Falei piscina porque nós é o chef Ela fascina, sabe que ela é sexy Essa bitch droppou uma extras Essa bitch droppou uma extras O meu contato ela não esquece Ninguém joga dor, mas não é o Messi No night trouxe a ex Bitch tá feio, mas não pensa em sex Falei piscina porque nós é o chef Ela fascina, sabe que ela é sexy Essa bitch droppou uma extras Essa bitch droppou uma extras O meu contato ela não esquece Ninguém joga dor, mas não é o Messi No night trouxe a ex A minha pede pausa, nem baixa na minha iPhone Como eu vou na ponte, nós pega pela Michelle No jet privado, nós leva no big bag Assiste minha vida, mas isso não é mais sério Ela que é o joba que tem o candida pele E lá nós pega esse mali E lá nós cobre esse piscina É o mais belo Aqui ó, já abre a minha aqui Abrei, abrei 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 O salva aí O salva aí O bagulho tá aqui ó Já tá aqui já O salva aí O salva a porra nenhuma Então põe essa Aê, é pra salvar a live não Salva não, salva a porra nenhuma Vou salvar, senão o povo vai chorar Salva aí, salva aí Depois você apaga qualquer coisa Dá, não dá? Não, dá Não, e decidindo uma capa, tá ligado? Só pode falar Aê ó, pode continuar E aí, a galerinha tá em Já tem ó, uns 200 É, então É isso E 300 Continuação, a continuação A continuação aí, ó Brotamos aí, que geral Trap killer A menina me ligou na noite Mas eu nem importo Se pá que eu não consigo Para falar de Mailene Mãe mano, nem sei que se passa Por causa do link Eu sei que tenta ver Não passa ou tá longe de mim E tô pequenas no estúdio Fazendo uma rita Jante É assim Faga nem skin Man, dá spring Man, mano, pareceu uma king Não te passa, pica Nada quer tomar no link Pira no meu bloco Se você tá falando É que aqui não já tá bem Você perdeu pro meu mano Tá de olho no meu cacho O outro no meu bar Quando eu moro de BM Minha me ligando Minha me ligando Lá vem pra minha casa Volta pra dar lá sem medo Chapa, tira, falta e dança Faltam pali e dança Causa, tenho um foco Deixa elas a minha beira Baby, hoje eu tô com um bloco Amanhã juro que é beira De trilha, cenoura Seca, toque, I'm dance Coloca, te agarra Quero algo meio suspenso Cossetins e um boot clássico Da best Clima quente, parece Filho, tô no OnlyFest Tá porra, hein Olha o comelado aí, ó Tá malu! Tá porra, hein Tá porra, hein Tá porra, hein Não, aí o bagulho, mano Abri um pouquinho a porta Só um pouquinho Absurdo Absurdo, mano Muito obrigado a todos Vai dar pra ver a fumaça saindo, parça Nossa, parça Eu só fumaça Olha lá, olha lá Dá pra ver daqui, ó Nossa Olha isso Dá pra ver, dá pra ver muito Filma ali, parça Filma tudo Olha aí Olha quando o canal não sai Olha que brisa Ah, já vem um pouquinho o canal Ó Ó, a faca não é mentira O bagulho tá muito Olha isso, parça Tá porra, filho O que você acha sobre isso, hein Fumamos, mano Nossa Cara de como Plastificado Na pista, bonito Nossa Comando bonito Na pista Na pista Tu, e a cerveja, viado E a cerveja, hein Eu não pedi, não Eu pedi, parça O seu celular Caralho Não apareceu nada aqui Do Zé Delivery, não Ah, era o Fala de C Aí eu perguntei Isso Olha aí Ah, deu nenhum vendedor Pode falar Boa, rapaziada Perdeu o bagulho, parça Eu perguntei pro Jorge O Jorge não viu, mano Fala, rapaziadinha O que vocês acharam? Hã? O que vocês acharam? Ah, agora vai vir o feedback, né Do público E vai chegar agora Você lançou hoje? E o show? E o show, hein? 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 Cadê a rapaziada? O contrato, hein? O contrato, ó Chama o homem, ó Chega, chega O contato tá lá na build do homem Só chegar Ele tá lá na história direto E aí na pista, só chamar Ah, esse não é filha da puta Ufa É o blonde É o blonde Rapaziada, eu odeio esse cara, mano Mas o é que eu amo É o que eu amo É o que eu amo É o que eu amo Tô zoando, rapaziada Eu amo o Jorge Mas, mano, é que O Jorge não se mata Saibam disso Aí, moleque É que você não é burro, não Aí, e a sua E aí, rapaziada Aguardem, viu? Do mesmo jeito que 237 parou A mixtape desse mano aqui Vai parar, hein, filho Aguardem, eu não falo besteira Esqueça tudo, entendeu? Esqueça tudo, papai Esqueça tudo, papai Tinha, começa O que você estava falando aí? Ou não? Não falei não É as meninas aí que estão falando de poço aí, pai O que você falou aqui? Ele falou assim, ó Ô, babi, tá com o trabalho de luz Esse daí Eu falei, tá mesmo? Só isso que nós falou Aí, acabou Aí, acabou a som Aí, você chegou, né? Aí, você chegou, né? Quantos BPM, Thay? 105 aí E aí, o que você acha desse BPM? Baixar a boneca Baixar? Você acha que baixa? Ô, tem como você ligar aqui? Um miczinho? Qual? Um miczinho dinamico Tem, tem Deixa só o brisa boa pro Gui aqui, rapaz Fechou Vai lançar a ideia? Vamos lançar um freestyle aí, uma batalha de rima no rap O Tchaloproin Falou nada com nada? Nada com nada, mas nada Olha só Vai lançar um freestyle aí, crainte, rapaz É só tem banca É só ir pra lá, né? Não, 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 não É só ir pra lá, né? É só ir pra lá Música 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 Que raiva, mano, essa cara Música Música É hora de ficar vendo o nosso papo, caralho Música É, mano Eu tive uma lembrança aqui Música Eu tive uma lembrança Música Que raiva, mano Esse aqui, ó, fica dando risadão alto Que raiva Que raiva Música Que raiva Que raiva Eu, né E ai, mano Tá so livre Estou aqui só vendo stream aqui Música Estão fazendo streaming, ó Você não vai cantar funk, tá ai, ó Você não vai cantar funk, tá ai, ó Cuidando Piotti Como você foi Quando eu falo assim que tá fruto, hein, pô. Não tô fruto, não. Eu tô fruto, eu tô fruto, eu tô fruto, eu tô fruto. Ai, caralho. Culpa sua, Igor, caralho. Culpa sua aí, ó. Ah, culpa minha é nada, não me culpa eu, não. Pega o mic aqui, vai. Pega o mic aqui, ó. Dá pras minas aí fazer uma batalha. Caralho. Batalha de rima. Tchau, tchau. Do you know? Não, só. Tchame não, pô. Paralmente assassinato de quanto. Tchame não. Quê isso? E eu acabei de dar uma batalha, cê. Cê, dô, já eu não quero. Cê, eu não quero. Cê, eu não quero. Cê, eu não quero. Cê, eu não quero, tá? Cê, eu não quero. Cê, eu não quero, tá? Música Os caras que querem ir embora nunca, querem ficar na churrascância Fico, eu fico